Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e essa semana, você irá conhecer a origem do Pantera Negra. O Pantera Negra surge na edição número 52 do Quarteto Fantástico, mas sua origem só foi contada na edição seguinte e expandida em 2005. Pantera Negra é um título dado ao rei de Wakanda, uma nação no norte da África, rica em vibranium, que é um metal muito raro, capaz de absorver vibrações. Dentre muitos reis, o que mais se destacou foi T'Challa, e é dele que iremos falar nesse vídeo. Quando ele era mais novo, ele testemunhou o assassinato de seu pai T'Chaka pelas mãos do vilão, Ulysses Klau. Tomado pelo ódio, T'Challa tomou uma das armas de Ulysses, e a usou para destruir a mão do vilão, que jurou vingança contra T'Challa. Se tornando assim o seu arqui-inimigo, o Garra Sônica. Com a morte de T'Chaka, o tio de T'Challa assumiu o trono, e o nosso herói saiu de Wakanda para estudar nos Estados Unidos e na Europa, onde ele mais tarde se tornou um físico. Ao retornar para Wakanda, T'Challa derrotou seu tio em uma luta, e se tornou o novo Pantera Negra. Como rei, T'Challa fez Wakanda se tornar uma superpotência, rivalizando até mesmo com Atlântida, que é o país submerso do Namur. Para fazer isso, T'Challa só precisou vender um pouco do vibranio de Wakanda, e só com essa pequena quantidade, ele conseguiu se tornar o homem mais rico de todo o universo da Marvel, com a fortuna avaliada em mais de 500 milhões de dólares. O traje que ele usa é feito de vibranio, ou seja, ele pode absorver impactos muito poderosos e ainda continuar lutando. Além disso, o Pantera Negra também se mostrou ser um grande estrategista na saga Conheça Wakanda e Morra, onde ele impede uma invasão alienígena em Wakanda. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like! E se você quiser conferir mais vídeos sobre origem de super-heróis e de super-vilões, é só se inscrever no nosso canal. Um grande abraço, e o Dupla H para você! Um grande abraço, e o Dupla H para você! Um grande abraço, e o Dupla H para você!